boas meus amigos muito obrigado por estar aqui a ver este vídeo superespecial você não tem missão quantista especial tem aqui comigo hoje um convidado de honra de grande importância para o wrestling nacional eu vou deixar-o fazer a apresentação dele mas podem conhecê-lo como redigle redigle por favor apresenta-te olá a todos, eu sou o redigle, lutador que leva bem fica no coração, estou aqui no programa do João olá João como estás e como tu dizes um convidado, um convidado espetá mesmo à moda do Porto e é assim o redigle teve a grande oportunidade de ir até Inglaterra para treinar e para aprender ainda melhor a sua arte que é o wrestling, por isso por favor explica-nos um pouco como é que se como é que isto tudo se tornou realidade, como é que estás aí em Inglaterra e o que é que tens feito até agora é para o que eu tenho feito até agora treinar eu não posso tornar como podes ver estou cansado até consegue ver para minha voz e vejo perfeitamente isso as diferenças entre o wrestling na Inglaterra e em Portugal é um país que as pessoas gostam de ver mas acaba nós conseguimos construir alguma coisa em Portugal diga-nos porque tanto a ti como estás aqui entrevistar como toda a gente está nos blocos faz parte desta equipa está a tentar construir uma coisa aqui em Portugal portanto eu venho aqui para aprender mais para poder levar para todas as pessoas que aprender wrestling em Portugal é por isso que estamos aqui mas as diferenças são muitas os treinos são muito fechados posso garantir que já tive a oportunidade de treinar com muita gente no wrestling inclusive nomes grandes como Rob Van Damme pessoas nomes, nomes, big names e não tem sido tão fechado como tem sido aqui portanto aconselho as pessoas que queiram aprender wrestling a passarem pelo CTW nos próximos meses porque vou trazer tudo o que aprendi aqui para lá para podermos aperfeiçoar o que nós fazemos e em relação aos treinos qual é a maior diferença e visto regeres uma uma academia de wrestling cá em Portugal qual é a maior diferença a ter em termos de treinos? em termos de treinos são muito físicos os treinos são muito físicos não é que em Portugal não sejam porque também são mas são aqui são um momento muito físico só por transmissão nós estamos três horas a trabalhar sem dizer olá está tudo bem alguém não temos tempo para falar estamos três horas e meia em cima do ringue só a trabalhar só para teres noção é bastante complicado é mesmo que tens gostado do wrestling e aqui as pessoas gostam e não se importam de fazer os sacrifícios que fazem para continuar a treinar porque é muito duro isto como eu costumo dizer isto é toda a gente pode fazer parte do wrestling mas não infelizmente temos que escolher a melhor maneira de fazer parte dele isto não é para toda a gente há várias coisas que pode-se fazer dentro deste espetáculo e agora em relação ao país estás a gostar de estar aí em Inglaterra como é que são as tuas condições aí olha estou gostar bastante para primeiro porque tenho aqui muitas loiras sabes que eu e loiras não sei se já tinhas reparado a última vez falaste comigo ah pá portanto estou gostar estou gostar estou gostar bastante assim que vai para os lados vou ver uma hora daquela hora daquela hora daquela portanto só também falta uma inglesa no meu livro de retos portanto vamos vamos ver como é que isto faz as condições aqui são bastante boas eu fiquei em casa do David Crowe ele é que me trouxe aqui ele é um dos promotores que trabalha conosco no Centro Trans Wrestling ah aqui aqui viver mais duas pessoas nesta casa porque isto é uma casa que recebe várias pessoas de todo o mundo neste momento na próxima na próxima e a próxima semana vai receber aqui um membro do ah não se está a ouvir por isso acho que vamos ter de acabar por aqui infelizmente isto devido a problemas técnicos pedimos desculpa ao pessoal estamos aqui com uns problemas técnicos o Red está com uma internet que não é a melhor e lá em Inglaterra é o que ele consegue é pedimos desculpa é em breve voltaremos a fazer mais uma entrevista com o Red daqui a uma semana ele vai estar aí durante duas semanas na na como é que se chama? 4FW acho eu é ele vai estar lá na Inglaterra e nós vamos voltar com mais uma entrevista por isso fiquem à espera e como sempre fiquem bem e aí é